Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os top 5 melhores personagens para proteger e defender a sua equipe Lembrando que a série nova que eu estou fazendo aqui dos top 5, você só precisa de no máximo até 5 personagens para investir E eu vou pontualmente falando aqui para vocês o que cada um vai oferecer estrategicamente para sua conta Um resumão dos personagens, lembrando que para mais conteúdo dos personagens tem review aqui no canal E também tem vídeo de PVP aqui no canal de todos os personagens que serão citados aqui nesse vídeo Esse também, como já disse, é o segundo vídeo da série e já trouxe aí dos curandeiros Os curandeiros e defensores parecem um pouquinho porque eles aumentam a sobrevivência da sua equipe Porém eu gosto de colocar os dois em categorias diferentes Pois a forma de neutralizar tais personagens, os combos, são diferentes dos defensores barra protetores com os curandeiros Tá certo? Então não teremos curandeiro aqui e fica à vontade se você não tiver visto o vídeo dos curandeiros Deixarei nos cards Porque nesse vídeo nós vamos falar dos defensores, né? Esses personagens que tem como objetivo proteger a sua equipe Então eu vou falar 5, tá? Você não precisa de ter 5 Talvez você com 3 personagens desses aqui já bem upado Você já vai ter uma conta aí com estratégias de defesa bem diferentes Já que todos também oferecem peculiaridades cada um aqui também Vamos começar aqui pelo menos comum, mas não deixa de ser bom Que é o Shun Divino Então o Shun Divino, ele vai ter como estratégia Ele, na sua conta, o mais barato de ser investido, né? Ele já começa a rodar tudo 1 Essa é 1 pra 2 skills aí, ó Pra ativar o oitavo sentido Então ele é um personagem que tem essa mecânica Ele combina muito na sua conta com a timidez de Afrodite Então se você tem timidez de Afrodite, principalmente level 5 Vai valer demais a pena Porque você deixa lá o Shun escondido E ele protegendo o aliado Desde que o inimigo não tenha Saori De preferência, né? Pra tirar a sua invisibilidade aí também É um personagem que todos que tiveram despertado a armadura Aqui também é quando despertado a armadura, tá galera? Mas se você quer um Shun assim Bem efetivo, que incomoda bastante o inimigo É interessante você ter aqui Levels mais alto que você puder, tá? Dessa skill Porque o inimigo tá causando muito dano Naquele outro personagem Que possivelmente vai ser um personagem de papel A maioria das vezes Ele vai tankar E vai perder apenas esses pontos de vida Vai ter que ter PV acima disso daqui Pra ele proteger o aliado também E aqui ele vai dando aí O seu exato buff, né? De shield Pra ele ficar ainda mais tankudo Do que ele já é Então é um personagem bem interessante Porém ele protege somente um aliado E ele ainda fica vulnerável Ele é aquele personagem que Pra eliminar esse aliado O meu OP Me elimina primeiro E ele já é um personagem Bem tanker também E hoje no meta Temos vários atacantes em área É interessante também Sobrou duas de energia Você usa aqui O Onda Relâmpago Suprema Pra causar um dano extra Nos inimigos Isso aqui dá zika Quando tem Thanatos Né? Você enche muita barra do Thanatos E aí é dois danos Em área que você vai causar Com a Onda Relâmpago Mas no geral É um personagem Muito da hora Hoje os principais combos Que você vai encontrar Com o Shun Divino É usando ele Com o Shiryu Divino Usando ele Com o Shinsapura E é uma build Mais sem cura Quando está envolvido Com esses outros Dois defensores Que também serão citados Aqui nesse top 5 Ele também é muito utilizado Com a timidez de De preferência level 5 No Oneiros E também no Milo Divino Esses são os principais combos Que você vai ver Com o Shun Divino Também dá pra usar o combo Que só eu que uso Né? Com o Yoga Dourado Você focando A cruz em quem o Shun Tá protegendo Para o Shun Tancar dano Né? Aqui E aí o Shun Causa mais dano Com o Yoga Dourado Beleza? Então Seria isso aí Que eu posso falar Do Shun E pra causar mais dano É só upar Essa skill O meu tá desse jeito Aqui Mas Não sei o certo Eu farei mais questão De deixar aqui Level 5 E depois Pincelar aqui Uma ou outra Uma ou outra Né? Pra ele debufar Tancar um pouquinho mais E causar um dano Razoável aí Mas É isso Sobre o Shun Divino Então Ele é o menos bom Desta lista Tá? Mas ele Dá pra ser usado Mas é muito Pontualmente Como vocês puderam ver Dá pra usar com o Shun Divino Né? Que é um personagem Que se o inimigo Não eliminar Você ganha a luta Sozinho O Death Terror Se o inimigo Não eliminar Ele ganha a luta Sozinho Esses tipos de personagem Que vai prolongando O seu dano Né? Aumentando o seu dano Conforme a luta Vai estendendo É muito up O Money Gold Também, né? Então o Shun Divino É up Por causa disso Além dele ser custo zero Também, né? Diferencial Custo zero Então Indo aqui Para o próximo Na lista É o único É classe A Que combina muito Com a lista Anterior Hoje Ela é muito Viável Se você usa Curandeiros Saori Hypnos E Odisseus Ambos Despertados Então É uma defesa Muito top Principalmente Para atacantes De alvo único Que o inimigo Tenha Você consegue Diminuir bastante A eficácia Do dano Do inimigo É um Alune Por exemplo Que está causando Dano em alvo único É um Cardia Atacante Em alvo único É também Aqui um Aldebaran Que a June Consegue neutralizar O Aldebaran Colocando a alma Ainda Dentro da Trapadeira Eu acho isso Muito Nada a ver Mas enfim É um Calter Do Aldebaran Então Não vamos Reclamar Também Já que O Aldebaran Tem quase Nenhum Calter Aqui É o dano Do Hypnos Que vai Sendo Mitigado Então Esse dano De alvo único Ela tanca Muito Mas é Ideal Com cura Se você Não está Afim De usar Curandeiro Não fica Um combo Legal Ela perde Mais a sua Eficiência Contra Atacantes Em área É Depteros É Shura Divino Por exemplo Que aí Não tem Distribuição De dano Já que O dano É em área Ela só Vai reduzir O dano Mas é Pouca Coisa Que ela Reduz Aqui Da sua Tripadeira Ela vai Reduzir Aqui 14% Do dano E Seria isso As vezes Pode até Atrapalhar Porque o inimigo Foca É alguém Que é bem Papel Que vai Tomar Muito Dano E Aí Ela Está Distribuindo Aquele Alto Dano Na sua Equipe Inteira Também Então É Uma Faca De Dois Mas no geral Ela é muito AP Com Curandeiro E também Com Albaf Que também Ajuda Bastante Enfim Essa aí É a June Vantagem Dela É uma Personagem Classear Então você Não vai Gastar Livros Azuis Para Usar A June Tá certo E no Pro próximo Aqui É o Shiryu Divino Shiryu Divino Ele É um Personagem Que tem Com O Probleminha Dele É o Custo 3 Porque Para ele Jogar Ele Tem que Ativar Esse Escudo Se for Controlado Dá Uma Zica Mas se ele Conseguiu Ativar Esse Escudo Ele Fica Muito Suportável Dessa Lista Que eu Vou Aparecer Aqui Desse Top 5 Ele É o Personagem Que vai Mais Causar Dano No Adversário Então você Quer Alguém Que Protege Isso Aqui E Que Ainda Causa Bastante Dano O Shiryu Ele É Muito Indicado Ele Ainda Gera Toda Hora Sobrevivência Mais Além De Tancar Muito Os Dois Laterais Que Você Vai Colocar Estrategicamente Que Precisa Ser Tancado Aí Na Sua Equipe Ok O Shiryu Ele É Um Personagem Que Tá Muito Bom Hoje No Meta Por Caus Do Tanto De Muito Contra Ataque Desde Que Ele Consiga Tancar Ele Consegue Eliminar Atacantes Em Ar Magibou Eu Citei Para Vocês Que Temos O Shun Divino Que Um Ótimo Combo Com Ele Também E Qualquer Personagem Que Precisa De Uma Sobrevivência Absurda Para Vencer Igual Disse Com O Manigold Tem O Oneiros Tem Ali O Milo Divino Não Milo Divino É Flopado Um Shuro Divino Com Shuro Divino Shuro Divino Com Shuro Divino Essa Galera Aí É Batata É Muito Foda Porque Você Meio Que Prolonga Demais A Sobrevivência Desses Aliados Já Que Ele Vai Tancar 70% Do Dano Que Eles Irão Sofrer E Fora Que Ele Ainda Pode Curar Ele Todinho Junto Com Os Aliados Também Então Shuro É Um Personagem Muito Daora O Maior Problema Dele Mesmo É O Seu Custo 3 Na Roda Da 1 Que É Obrigatório Para Você Começar A Jogar Com O Shuro E Mesmo O Hypno Sendo Um Counter Dele Ele Ainda Consegue Ativar Estranhamente Seus Escudos Que Para mim Não Deveria Ser Que É Uma Ação Passiva Dele Mas Ele Consegue Mesmo Pesadelo Ativar Os Desde Que O Inimigo Esteja Atacando Alguém Que Já Jogou Então É Legal Você Ter Uma Equipe Mais Rapidinha Ou Uma Equipe Que Desacelera Igual El Saksapuri Com Desaceleração Né Temos Também O Death Tool Que Só Yuki Jogo Que Desacelera A Equipe Inteira Tem Uma Albafka Com Desacelerador Essa Galera Que Desacelera Os Inimigos Ajuda Muito O DPS Do Shiryu Divino Vamos Falar Agora De Build Do Shiryu Eu Recomendo Despertado 1 5 1 5 Você Já Vai Ter Um Shiryu Que Vai Tancar Muito E Vai Ter 100% De Chances De Contra Atacar A Equipe Do Inimigo E Ele Meio Que Não Precisa Desses Buff Já Que Toda Vez Que Ele Aplica Shield Em Alguém Desde Que Este Aliado Esteja Com Shield Ele Ativa Um Contra Ataque Caso Esse Aliado Já Tenha Feito A Sua Ação Nesta Rodada Depois Você Pensa O Pass Skill Vai O Pan Até O Nível 5 Para Ele Garantir Sempre Um Contra Ataque No Aliado Mesmo Que Ele Não Tenha O Shield Mas A Regra De Ter Feito A A A A A Continua Então Você Sempre Buff Vai Buffar Um Afrodite Um Cega Maligna Aqui Você Vai Piorar Bastante O DPS Do Shiryu Salvo Algumas Situações Que Você Pode Fazer Essa Skill Não Serve Bosta Nenhum Ninguém Usa Isso É Só Para Vencer Preciso Eliminar Urgentemente Que Shiryu É Um Personagem Bem Da Hora E Vale Muito A Pena Vamos Agora Para O Top 2 O Top 2 Que Eu Deixei Aqui É O Recém Chegado De Armadura Shion Sapuri O Shion Sapuri Ele É Um Personagem Que Ele Legal Por Ele Já Reduzir O Dano Da Sua Equipe Sem Gastar Energia Ao Contrário De Todos Aqui Que Ainda Tem Que Jogar Pueiras Aqui De Três Ataques Então Pode Ficar A Luta Inteira Como Não Pode Mas É Interessante Principalmente Aqueles Inimigos Que Tem Um DPS Altíssimo Na Rodada 1 Então Ele Protege A sua Equipe Inteira Com A Poeira E Ainda Ele Vai Proteger Algum Outro Aliado Com A sua Muralha De Cristal Então Ao Contrário Do Shun O Shun Só Vai Proteger Um Aliado Depois Ele Vai Poder Dar Seus Ataques Em Área O Shun Ele Vai Proteger Todos Seus Aliados Já De Cara Abrindo Mão Do DPS Que O Shun Vai Oferecer Para Sua Equipe Porém O Shun Despertado Ele Se Tornou O Personagem Mais Chato De Eliminar Porque Ele Fica Aplicando Shield Nele Mesmo Toda Vez Que A Poeira De Alguém É Depois Que Ele Falece Ele Ainda Tem Direito A Mais Duas Ações Ou Pode Tancar Até Cinco Ataques Que Ele Ainda Ficará Vivo Ainda Na Sua Pós Vida Se Tornando Ainda Ao Contário De Todos Já Citados Uma Excelente Escolha De Proteção Ainda Continua Protegendo A Sua Equipe Oportunamente Você Pode Usar Essa Revolução Da Por Estelar Mas É Chato Quem Você Enfrentar Pode Flopar Ou Não Mas Se O Inimigo Não Flopou Você Pode Utilizar Oportunamente Com Esse Método De Cura Bloquear A Cura De Alguém Bloquear O Thanatos Também Se Ele Joga Depois Do Thanatos Perfeito Porque Você Anula A Barra Do Thanatos Tá Certo Com A Paralisação Que Ele Aplica Aqui E Tira Um Pouquinho Do Dano Do Xion Ele Fica Aqui No Top 2 Por Acaso Da Sua Sobrevivência Absurda E Ele Também Tem Essa Reflexão Pode Ser Últil Contra Alguns Inimigos Contra Outros Nem Tanto Mas No Geral É Um Personagem Bem Legal Principalmente Pela Sua Sobrevivência E O Seu Tank De Dano Aí A Custo Zero Início Da Ele Tem Um Ah É Eu Só Antes De Falar Do De Barão Divino Deixa Falar Dos Up Skill Do Xion Xion Com CR 1414 Para Ele Ficar Ok Mas A Meta É 155 Beleza E É Isso Bem Simplesão O Xion Para Você Jogar Agora Falando Ao De Barão Divino Ele Fica Na Frente Do Xion Sapuri Por Causa Que Ele Tem Mais DPS Ele Consegue Dar Seus Contra Ataques Sem Gastar Energia Então Vai Causando Dano Extra Nos Inimigos Ele Também Consegue Tancar O Mesmo Dano Que O Xion Por Não É A Quantidade De Ricks É Tipo Para Sempre Na Rodada 1 E Na Rodada 2 Normalmente As Poeira Do Xion Não Dura Até A Rodada 3 As Vezes Não Dura Nem Até A Rodada 2 E O Aldebaran Ele Transfere Né Parte Desse Dano Todinho Para Ele Né Ele Não Tanca Igual É O Xion Sapura Ele Transfere Por O Aldebaran Ele Tem Uma Quantidade De Status Altíssima Facilitando Com Que Ele Tanque Bem Também Além De Todo Ataque Básico Que Ele Dá Ativamente Ou Passivamente Ele Gera Shield Para Tancar Mais Ainda O Dano Dos Aliados Então A Personagem Muito Da Hora E Ele Faz Isso Passivamente Sem Gastar Energia Ok Ele Ainda Tem Como Detalhe Arrancar A Alma Do Inimigo Para Deixar Ele Vulnerável Único Que Caltera Ele Mesmo Hoje No Meta Seria Mais O Ajune Colocando A Alma Na Tipadeira Tem Um Lanço De Colocar Shield Igual Shiryu Coloca Shield Na Alma Tosco Mas Shiryu Faz Isso Também E O Shun M Colocando Shield Ele Também Depois Que O Inimigo Já Jogou A Cura Ele Bloqueia Mas O Shield Ele Não Bloqueia Seu nome Grande Não Bloqueia Agora Tô Na Dúvida Mas Enfim Mas A Junie É O Mais Calter Do Aldebarão Divino Hoje Mas É Legal Ele Deixa Bastante Exposto É O Inimigo O Pai Aqui Também Que Curandeiros Em Área Conseguem Curar Então Saori Um Hypnos Um Odisseus Conseguem Curar O Aliado Que Perdeu A Alma Mas Cura Single Target Como Roubo De Vida Por Exemplo Ele Não Consegue Ficar Se Curando Com Roubo De Vida Ou Outros Personagens Single Target Tipo Pandora Curandeira Tipo O Jame Que Ninguém Usa Esses Personagens Artemis Dando Seu Ataque Básico Que A Single Target Bloqueia A Cura Então É Interessante O Aldebaran Divino Que Marca Aqui Para O Cara Falecer E Ele Foca Todos Seus Contra Ataques Nesse Inimigo Com Muitos Combos Tipo De Dafteros Que Já Acelera Ele E Já Arranca Alma E Dependendo De Algum Inimigo Principalmente Se Papéis Já Conseguem Ser Eliminados No Nisso Da Luta Então É Muita Coisa Que Aldebaran Tem Você Pega Aqui Shun Divino Shiro Divino Shun 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 Que As Vezes Dá Para Ganhar Luta Só Por Causa Disso Porque Ele Fica Causando Um Dano Extra Insuportável No Campo De Batalha Então Cara O Aldebaran De Longe É O Melhor Personagem Porém Ele É Muito Caro O O Meu Tá Desse Jeito Eu Não Acho Interessante Então Aldebaran É Um Personagem Que Tem Que Que Estar 5 3 5 5 5 3 5 5 E Mesmo Assim Não Vai Ter A Proteção Aqui De 30 Vai Ser 20 E Depois Tudo 5 De Longe Se Você Quer Aldebaran Mito É 40 Livros E Aceita Se Você Joga Aldebaran Com Menos Up Skill E Acha Ele Flato É Porque Ele Não Está Tudo 5 Porque Aldebaran É Muito OP Tá Agora Vou Falar Com Uma Menção Morrosa Mas Antes Não Esque Deixar Aquela Moral Galera Que Sol Like A Sua Inscreção E Se Possível Compartilhar Tá É Uma Menção Morrosa Só Porque Ele É Mais Voltado Para Estratégias De Combo Tá Que É O Nosso Amigo Yoga Dourado Ele É O Defensor Tá Ele Meio Que Ah Eu Estou Quero Bater Naquele Não Você Vai Bater Naquele Então Yoga Está Protegendo Algum Aliado Seu E Você Pode Utilizar Isso Estratégicamente Focando No Shiro Divino Para Dar Contra Ataque No Shiro Divino Para Tancar A Corrente Você Pode Colocar Numa Com Combins De Sasha Para Dar Contra Ataque Algum Aliado Que Você Adoraria Que Um Personagem Bem Interessante Também Para Se Jogar Com A Estratégia De Defensor Para Começar Jogar Com Yoga 1 5 1 2 Já Dá Para Jogar Com Ele Depois Você Deixa Aí 1 5 5 E Depois Você Upa A Terceira Skill Para Causar Dano Com Ele Salvo Se Você Adoraria Jogar Ele Com Milo Divino Que Aí É Bem Interessante Upar Esse Skill Mas É Milo Divino Né Galera Então Bem Que Quase Ninguém Se Importa Então Você Vai Priorizar Mais Essa Skill Destino Congelado Para Ter Mais Oportunidade De Congelar Alguns Inimigos Oportunamente Tá Certo Então É Isso Esse É Os Defensores É A Minha Meu Top 5 Fica Assim Aldeba Top 1 Shon Sapuro Top 2 Tiro Divino Top 3 Por Caus Do Custo De Energia Então Dificulta Mais Jogar Com Ele Juni Top 4 Embora Eu Jogue Muito Mais Com Juni Do Que Todos Citados Aqui Para Quem Acompanha As Live Joga Muito Com Juni E Depois O Shon Divino Destaque Para Ser O Personagem Mais Barato Dessa Lista Junto Com A Juni Também Você Com 3 Desses 6 Personagens Que Valeu E Fui